Ela é aquela pessoa que não tem tempo ruim para ela, ela enfrenta qualquer desafio. E aí aqui a Alberta, auxiliadora, ela é conhecida como Dorinha. Dorinha, Negona, Neguinha, Pretinha. O meu pai, ele costuma dizer, meu pai ele é carpinteiro de nascença, assim, né? Aprendeu de forma, não consigo nem explicar como ele aprendeu, ele simplesmente aprendeu a ser carpinteiro. E a gente trabalhou com ele, aprendeu a profissão junto com ele. E o meu pai sempre diz assim, eu não tenho um filho meu que é carpinteiro. Mas ele tem muito orgulho dos filhos dele, porque todos os filhos dele buscaram a formação que eles sempre quiseram. E a Alberta, ela faz exatamente aquilo que ela gosta. Ela é uma pessoa que ela tem as suas causas, né? E luta por elas, né? Suas causas é a questão das minorias, né? Ela defende mesmo as causas que ela luta. E uma das causas dela é a sustentabilidade, né? Ela se formou e hoje ela é técnica em floresta por questões da sustentabilidade. Questões de cuidar do meio ambiente, de gerir, né? Para o ribeirão uma economia sustentável, né? Para que o ribeirão possa se manter no seu lugar, no seu habitar. Então, ela fala muito nisso, que o trabalho dela diz assim, meu trabalho é importante porque eu mantenho na floresta aqueles que precisam proteger a floresta. É orgulho, né? Muito orgulho, assim, porque, como eu disse, ela é a última da linhagem, né? A gente vê ainda ela como a mais nova, tudo mais, na verdade, ela é uma das que cresceram muito, né? E ela deixa, assim, um orgulho muito grande, né? De a gente falar dela e não lembrar da trajetória toda, né? De chegar na cidade, da luta, do estudo. E aí Legenda por Sônia Ruberti